Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Insider Cash. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que pra mim, particularmente, vai ser muito interessante, porque eu já trabalhei muito tempo com comércio, que é como a oferta de multicanais ajuda marcas na concorrência contra grandes marketplaces. E olha, eu posso falar assim, pelo meu lado, assim, quando eu trabalhava com comércio, era realmente uma luta de Davi Golias, onde você tinha que se inventar todos os dias para concorrer com os grandes marketplaces, porque, cara, os grandes aí usam armas pesadas, assim, na questão de anúncios e tudo mais. Então, pra você se destacar ali, é bem desafiador mesmo. Então, pra mim, vai ser muito interessante, vou aprender muito. E pra falar sobre esse tema, nós temos aqui uma pessoa que vivencia isso todos os dias. Ela se chama Carol Sampaio, é diretora de Omnichannel na InfraConverse. Carol, seja muito bem-vinda ao Insider Cash. Muito obrigada, Clayton. Bom, primeiramente, né, assim, tá sendo um prazer participar com vocês aqui do InsiderCast, e também um prazer ainda maior, né, falar sobre um tema que eu amo e que é tão relevante para o mercado, como você falou, né? Acho que vai ser muito legal a nossa conversa. Nossa, eu vou relembrar muitas coisas e vou aprender muitas coisas hoje. Eu tô muito ansioso para bater esse papo. Só pra falar, pessoal, também, a Carol é uma executiva de negócios com mais de 14 anos de experiência nos setores de varejo, indústria, da moda e negócios digitais para startups, né? A Carol, então, ela passou por grandes corporações globais e locais, e ela é especialista em transformação digital. Então, eu acredito que ela tem uma grande expertise e até um feeling muito apurado para falar sobre esse tema. Antes de começar o tema principal, falando nisso, Carol, eu gostaria de te fazer uma pergunta bem simples, assim, até para te conhecer um pouquinho melhor, que é o seguinte, né? Como foi que você desenvolveu essa paixão pelo Omnichannel, ou seja, pelas ofertas em multicanais? Você poderia contar um pouquinho para a gente? Bom, Cleiton, assim, eu diria que a paixão, né, e o brilho nos olhos que eu tenho sempre que eu falo desse tema, ele vem principalmente do fato de a omnicanalidade, ela representar uma grande disrupção, né? Seja uma disrupção de comportamento de consumo, uma disrupção de modelos de negócio, de formas de comunicação, na verdade, uma disrupção do mercado como um todo, né? Mas, além dessa disrupção, na minha opinião, né, a grande beleza da omnicanalidade, ela vem do fato que, pela primeira vez, a gente pode realmente afirmar que os interesses entre as empresas e os clientes, eles estão 100% alinhados. Ou seja, né, através de estratégias Omnichannel, a gente consegue, de verdade, dar foco na experiência do cliente, dar para esse cliente o poder de decisão, a opção dele ter acesso ao que ele quer, quando ele quer e no canal que ele preferir. E essa mudança de paradigma, né, ela provoca uma mudança radical no comportamento, como eu mencionei, na jornada, né, nas motivações do consumidor, no modus operandi das empresas, que vinham, né, até então, historicamente estruturadas e focadas na gestão de canais e não na gestão do cliente, e também no mercado como um todo, que acaba tendo a oportunidade aí de desenvolver uma série de novos modelos de negócio. Então, é muito motivante e apaixonante, né, fazer parte dessa transformação e apoiar aí o mercado, os nossos clientes aqui na InfraCommerce, e avançarem nessa direção, que assim, vocês podem ter certeza, é um caminho sem volta. Sensacional, Carol, ouvir isso e perceber que realmente, né, cada vez mais os canais de comunicação, eles estão ficando mais diversos, e através dessa diversidade, o cliente ou o consumidor, ele pode, através do melhor canal, o canal que ele acha, por exemplo, que tem mais afinidade com ele, ele possa encontrar os produtos que são mais desligados a ele, né, isso realmente a gente percebe nos últimos anos, que vem crescendo bastante. Gente, hoje eu tenho que fazer uma pequena pausa aqui, um pequeno adendo, né, como todos nós estamos em home office, né, então, para as pessoas que estão em home office, devem perceber que existem desafios na internet, que só quem vive o home office sabe. Então, assim, uma das nossas participantes, que é a Barra Rodrigues, hoje está com um pequeno problema e um grande desafio de internet, então, por favor, gente, sejamos todos pacientes com ela. Bá, você está conseguindo falar com a gente hoje? Oi, Cleiton, oi, insiders do meu coração, do meu Brasil baronil, sejam bem-vindos a mais um episódio, está difícil, viu, está difícil, já foi 80% do plano da internet do celular, estou esperando a visita do técnico, já são quase mais de 7 horas da noite aqui na nossa gravação, vamos ver a hora que ele vai chegar, mas eu quero saber se você já apresentou o Fábio Oliveira, eu queria dar as boas-vindas a Carol, Carol, obrigada por aceitar o nosso convite, e olha ele aí, o nosso menino de ós, maravilhoso, e sua pintinha charmosa. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Fábio Oliveira. Sua internet ficou muito melhor agora. Não, não ficou não, viu, estou aqui no suprimento, saí e voltei, ó, para estar aqui com você. Mas vai dar tudo certo, você vai conseguir participar aqui com a gente, obrigado, Bá, obrigado, Cleiton, pela apresentação, e eu já vou fazer aqui uma provocação para a Carol, relacionada aqui ao tema central aqui da nossa entrevista. A gente levantou um dado, Carol, uma pesquisa da Nielsen, que foi divulgada em 2020, que mostra que 78% do faturamento do e-commerce brasileiro vem dos marketplaces. Eu queria saber de você qual é o segredo de utilizar o multicanal, diante de um cenário tão desafiador, um mercado tão grande dos marketplaces, para conseguir ganhar um pouco dessa fatia desse mercado aí que é gigantesco. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fábio, bom, para, respondendo a sua pergunta, né, assim, para enfrentar essa concorrência, né, a oferta de multicanais, ela precisa ser trabalhada de forma integrada e associada à entrega de altos níveis de serviço. Trabalhando dessa maneira, aí sim, ela consegue formar um conjunto de ferramentas que é muito sólido e muito forte para brigar de frente com os grandes marketplaces, né, e até mesmo ganhar a preferência do cliente em relação a eles. Dando um foco um pouco maior, né, na questão dos níveis de serviço que eu mencionei, os grandes marketplaces, eles hoje possuem uma estrutura, né, uma capilaridade logística que pouquíssimas marcas têm e no futuro talvez até nenhuma terá. Por isso, dificilmente, né, na verdade, essas marcas, trabalhando individualmente, elas vão conseguir bater de frente com esses grandes marketplaces. Vamos pensar, por exemplo, em uma marca que possui um ou dois CDs, né, que está localizado na região sudeste, como essa marca vai conseguir entregar no mesmo dia ou até mesmo em horas para a região nordeste? Ela não vai conseguir. E os grandes marketplaces hoje, eles já fazem isso, né, porque justamente eles têm uma rede muito bem distribuída, tanto de sellers quanto de centro de distribuição que estão espalhados aí por todo o Brasil. Por outro lado, né, eu vejo que quando um cliente acessa um grande marketplace, ele não está tendo a experiência de uma marca específica, né, ele está navegando em um grande supermercado. E é justamente aí que as marcas possuem grandes vantagens. Quando o cliente navega no site de uma marca, ou ele visita uma loja física, né, ou até mesmo quando ele conversa com o canal de atendimento de uma marca, esse cliente, ele está imerso no universo dessa marca e na qualidade que ela está oferecendo para ele. Dessa maneira, se esse conjunto, né, ele for bem trabalhado, ele vai gerar uma experiência muito mais positiva do que a interação que esse mesmo consumidor tem com o marketplace. Então, na minha opinião, né, o que as marcas precisam se atentar é que elas têm sim que aumentar, né, a oferta de múltiplos canais, mas elas precisam também trabalhar esses canais de forma integrada e entregar excelentes níveis de serviço para o seu cliente final. O foco, ele tem que ser omnicanalidade e customer experience. E para isso, né, a minha recomendação é que para enfrentar essa concorrência, essas marcas procurem especialistas do mercado, como a InfraCommerce, por exemplo. A gente aqui na Infra, né, a gente tem múltiplos CDs espalhados por todo o Brasil, a gente tem mais de 15 dark stores, tem uma rede de transportes, né, preparada para atender aí as mais diversas características de negócio. E assim, a gente acaba conseguindo dar para essas marcas, com muito mais eficiência financeira e operacional, a infraestrutura que elas precisam para poder vencer aí essa concorrência com os marketplaces. Carol, eu queria saber de você, como que está o cenário brasileiro em termos de evolução de multicanais? Tem alguns exemplos que você possa trazer para a gente, para a gente tornar esse nosso bate-papo ainda mais palpável? Bom, Bárbara, claro que sim. Na minha visão, tá, em termos de oferta multicanal, eu vejo que o mercado brasileiro avançou muito nos últimos anos, tá? Em especial durante a pandemia, né, quando as marcas tiveram que se reinventar com as suas lojas fechadas e precisaram buscar outras formas de oferecer múltiplos canais de contato e de vendas, né, para o consumidor. Porém, na grande maioria dos casos, o que aconteceu nesse período foi que esse avanço, né, ele foi feito tratando esses canais de forma independente, gerindo eles de forma completamente separada, com gestão, com times e com estoques separados. Dessa forma, o que eu vejo, né, ainda sendo um ponto carente aí, vamos falar assim, de evolução, olhando para o mercado brasileiro, né, é que ele trabalha esses múltiplos canais de maneira integrada, que trabalhe o conceito omnichannel, né, aumentando e qualificando, de fato, a oferta para o cliente e colocando ele no centro da estratégia. E aí, pensando talvez em alguns exemplos, né, para deixar mais interessante aqui, trazer alguns fatos bacanas, tem um case que eu acho que eu posso destacar, que a gente chama, né, de estratégia de venda e logística omnichannel, né, que é um case da Target. A Target, ela é uma das maiores redes de departamento dos Estados Unidos e ela implementou uma estratégia, né, de solução de click and collect durante a Black Friday e essa estratégia, né, ela permitiu que os clientes fizessem a compra online e retirassem o produto em horas dentro de uma loja física, né, com essa campanha, eles conseguiram aumentar em 195% as vendas durante todo o período. E isso, né, são resultados muito expressivos, vamos pensar no tamanho da Target, né, e isso deixa muito evidente, né, a diferenciação e como a gente consegue agregar valor, não só do ponto de vista do cliente, em comodidade, em eficiência, como também para o business. Vamos pensar que a Black Friday, ela é um período que, vamos botar aí, tradicionalmente, as marcas aumentam os seus prazos de entrega, né, por conta do pico logístico, do pico de transportes, etc. E a gente está falando da marca podendo oferecer uma entrega em horas no período de Black Friday. Então, esse tipo de estratégia de click and collect, ele conversa com outras, como ship from store, pick up in store, prateleira infinita, que conseguem trazer esse tipo de benefício aí, como a Target trouxe, né, melhorando muito os resultados e as performances das marcas. Sensacional! Não, cara, eu queria agora olhar um pouquinho para o futuro e te perguntar o seguinte, né, quais evoluções o mercado precisa ainda percorrer? E outra pergunta, ele é realmente intimamente ligado e moldado pela evolução do comportamento do consumidor? Cleiton, acho que acabei adiantando um pouquinho, né, dessa resposta quando eu falei com mais um pedaço dela, né? Vamos dizer, tem mais coisa para trazer aqui, acho que com essa sua pergunta que é muito interessante, uma pergunta muito bacana mesmo. Bom, sim, na minha visão, né, eu vou reforçando essa minha visão, eu digo que os caminhos mais urgentes a serem percorridos são a implementação da omnicanalidade, como eu mencionei, né, a oferta de altos níveis de serviço para o consumidor final e a adaptação dos modelos de negócio para dar foco na experiência do consumidor. E sim, para mim, essas mudanças, elas estão intimamente ligadas à evolução do comportamento do consumidor, como você mencionou, tá? Durante a pandemia, por exemplo, esse consumidor, né, ele se acostumou a ter muito mais canais de acesso com as marcas, a ter níveis de serviço cada vez melhores através dos grandes marketplaces, e é claro que não é porque em algum momento a pandemia vai acabar, porque ela vai acabar alguma hora, né, que esses consumidores vão aceitar voltar para o que eles tinham antes de tudo isso. Então, é daí para cima, a barra de exigência dos consumidores, ela foi muito levantada aí nos últimos tempos, né, principalmente por conta da pandemia. A gente teve uma aceleração muito grande nesse sentido com tudo que aconteceu aí ao longo do último ano. Carol, agora a gente vai para uma fase aqui do Insidercast, que é uma fase mais pessoal. Vamos dar uma quebrada no episódio, na verdade, depois a gente volta de novo para o tema da entrevista. A gente tem uma pergunta coringa, e a brincadeira é a seguinte, você escolhe o número de 1 a 10, e a gente vai fazer uma pergunta aleatória para você para te conhecer um pouquinho mais. Combinado. Vamos lá, vamos embora. Qual o número que você prefere? Pode, por favor. Eu escolho o número 8. Olha, o número 8 é um número que, se eu não me engano, não foi escolhido ainda nas edições do Insidercast, nas últimas edições que a gente implementou essa pergunta. Essa pergunta é bem interessante. A gente quer perguntar para você algum fato que tenha ocorrido na sua vida relacionado à moda. E por que esse fato marcou para você e que relação você poderia fazer um pouco com a sua vida pessoal, profissional e à moda? Difícil? Que legal. É uma pergunta complexa, interessante. Estou aqui tentando processar, pegar eventos de falar de moda. Mas eu acho que talvez, eu pensei em um inicialmente, depois eu pensei em um outro, que eu acho que talvez tenha sido mais significativo, pelo menos por um bom período da minha vida. Eu sempre tive vontade, quando eu era adolescente, isso há muitos anos atrás, de trabalhar com moda, de trabalhar no universo da moda. Sempre gostei disso, mas eu não tinha vontade nenhuma de ser estilista. Eu não queria ser estilista. E eu não tinha um conhecimento, uma visão do mercado de moda, de que outra maneira eu conseguiria atuar. Na época, no Brasil, tinham pouquíssimas faculdades de referência em moda. Até por conta disso, eu não pensei muito em ser estilista. E aí, eu acabei desistindo dessa ideia durante o meu processo de formação. Escolhi outro caminho de faculdade para seguir. E num dado momento da minha vida profissional, eu vi uma... Eu recebi um e-mail, eu lembro até hoje do layout da arte, desse e-mail que eu recebi, que era um e-mail de um programa de trainee, de um grande grupo de moda aqui no Brasil, que estava se informando, com um benchmarking em modelo de negócio de LVMH, etc. E aí, eu pensei, putz, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar nesse setor, vou me inscrever aqui nesse programa de trainee, naqueles processos de milhares de concorrentes, etc. E aí, me inscrevi no processo, fiz todas as etapas, acabei passando nele, entrei lá como trainee desse grande grupo e me mudei para São Paulo, vim morar em São Paulo e, assim, encontrei minha casa. Eu amo São Paulo. Encontrei minha casa em setor, cresci, assim, aprendi muito com essa experiência. Eu brinco sempre, porque acho que foi minha segunda faculdade, foi realmente um ano de muito aprendizado e que mudaram, de fato, a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, acho que esse é um fato que foi muito relevante na minha jornada e que está intimamente ligado à moda. É muito engraçado, né, Carol, como os caminhos da gente vão se cruzando com as coisas que a gente ama fazer, mesmo que sejam indiretamente, né? A gente aqui no InsiderCast tem uma história parecida com um cliente que a gente produz um conteúdo, que é a Granado. Era uma casa que eu queria muito trabalhar se eu não fosse empreender. e eu sou apaixonada por perfumaria. Então, indiretamente, eu trabalho com uma coisa que eu amo muito, assim como você trabalha com a moda, né? Exatamente, é isso aí, exatamente. Carol, eu queria falar ainda agora um pouco sobre essa questão de ser desafiada, né, dos desafios que a gente se impõe, que o mundo corporativo, o mundo como um todo e a vida impõem para a gente. Mas falando mais sobre a InfraCommerce mesmo, como que você tem ajudado os teus clientes nas estratégias multicanais e o que que você mais gosta de ser desafiada nesse setor? Bom, Bárbara, vamos lá. Essa é uma pergunta bem difícil, né, porque eu vejo, assim, que não só eu, mas todos nós, a gente passa por grandes desafios, né, ao longo da nossa vida, tanto do lado profissional, quanto do lado pessoal, ou, na verdade, com tudo isso junto e misturado, né? Eu, particularmente, sou muito apaixonada pelo que eu faço e eu digo que eu não vejo uma linha clara de separação, né, entre pessoal e profissional. Na verdade, para mim, essas duas treintes trabalham aí nas nossas vidas de forma totalmente interligada, né? Mas se for para eu escolher, assim, alguns desafios, né, principais, não só aqui na Infra, ajudando os clientes multicanais, mas desafios ao longo da trajetória aí, profissional, né? Eu diria que, do ponto de vista estratégico, eles estão principalmente ligados à necessidade da gente se manter constantemente atentos ao que pode ser feito melhor, né? O que a gente pode fazer de maneira mais eficiente, como fazer melhor do que a gente faz hoje, a pensar fora da caixa para encontrar soluções, né, que sejam ágeis e efetivas para os nossos problemas do dia a dia e também, muitas vezes, antecipar movimentos, necessidades do mercado, de forma que a gente sempre entregue para os nossos clientes, além do que é esperado, né? E já do ponto de vista operacional, eu diria que o maior desafio, ele foi, assim, ele é ainda, e acho que sempre vai ser, que é colocar, de fato, todas essas coisas em prática, ou seja, transformar em realidade todas essas ideias e estratégias, né? É claro que existe todo um processo árduo, né, de você pensar estrategicamente, mas eu vejo como um grande diferencial a capacidade de você implementar a estratégia, de você realmente colocar em prática, porque, às vezes, a gente tem grandes ideias e que isso não vira realidade, né? E aí que está, para mim, o grande shift diferencial de resultado e de entrega. Mas é importante reforçar também, né, trazendo um pouquinho, assim, do aspecto pessoal, já que a gente está conversando de interessante trazer esses pontos também, que não é pelo fato de eu ser apaixonada pelo que eu faço, a gente está num setor, né, aqui na infra que é extremamente apaixonante, ter oportunidade aí de vivenciar o dia a dia com múltiplos clientes, com suas especificidades de negócio, que é mágico, que sempre tudo são flores, né? Para passar por tudo isso, é necessário muito suor, muita dedicação, algumas noites sem dormir, né? Momentos que vão ser sempre, claro, de alta pressão, até mesmo outros momentos em que parece que tudo vai desabar, mas a gente tem que ter sempre determinação, resiliência e clareza dos objetivos, porque com esse pacote, com certeza a gente consegue chegar lá e o saldo final, ele sempre é muito positivo, né? E a sensação de realização, ela é muito gratificante. Sensacional, Carol. Durante a sua fala, ficou muito claro o seguinte, né, que o grande desafio é manter a melhoria contínua e ter coragem para ousar, fazer o que ninguém fez. Eu acho que qualquer empresa de vendas ou qualquer empresa que realmente queira ter uma fatia de mercado relevante, precisa ter isso constantemente. Porque como eu disse no começo do episódio, se você é uma empresa pequena ou até de médio porte, você vai concorrer com uma grande empresa, cara, você precisa ser muito inventível. Porque o que eles vão gastar de AdSense não está no GB, então você precisa achar o seu cliente aonde aquele grande player do mercado não imaginou. E aí é que entra, né? Melhoria contínua, grande observação e tudo mais, né? Exatamente. E conhecer muito bem o cliente também, né? Eu acho que a grande vantagem, quando você está falando aí de uma marca especificamente, é você estar com o seu foco direcionado para o seu cliente. Porque a gente está falando, você não está olhando para canal. Isso é uma mudança que é essencial que seja feita hoje, já. Quem não está olhando nessa direção ainda precisa começar agora, porque isso não é mais uma tendência, né? Digamos, já virou uma tendência realmente de fazer esse shift de drive de negócio, de parar de falar de canal e falar do seu cliente. Então, quando você conhece o seu cliente, independentemente de que canal ele está usando, você sabe quais são as motivações dele, você sabe os interesses dele, você sabe o momento de vida dele, né? De que maneira você tem que falar especificamente com o Clayton, o que a Bárbara tem de interesse, o que o Fábio... É diferente. Cada um de vocês está num momento diferente, cada um de vocês tem uma jornada ali diferente no processo. Então, esse eu vejo como um grande diferencial das marcas também, além desses outros pontos, né? Como você colocou, da melhoria contínua, da inovação, de você testar, de você se permitir errar, porque o tempo urge, a velocidade já está cada vez maior, né? De necessidade de mudança, de comportamento de consumidor, de você entregar novas frentes. Então, se você fica ali afinando muito, buscando o ótimo, você perde o time. Então, assim, vamos fazer o bom, vamos botar isso para rodar, vamos aprender, vamos errar e vamos corrigir rápido. e vamos evoluir aí o mercado e assim a gente consegue se destacar, sim, mesmo diante de grandes players aí, como são os grandes marketplaces hoje. Sim. Carol, pela sua fala, então, ficou mais ou menos o seguinte, né? Você tem a obrigação de conhecer os canais, isso daí é evidente, só que hoje em dia o grande foco é realmente conhecer as pessoas. A maneira, o mecanismo como você vai divulgar as suas estratégias, os canais, já virou passado. Antigamente, as pessoas precisavam se especializar, por exemplo, como é que eu me comunico bem no Instagram, no LinkedIn, no YouTube? Hoje em dia é a obrigação isso e hoje o foco é realmente no cliente, é sensacional isso, é fazer um marketing muito mais humanizado, né? Exatamente. Exatamente. Você está muito mais próximo do seu consumidor, né? O diferencial hoje é esse, a gente fala muito, a concorrência, ela está cada vez menos do lado de fora e cada vez mais do lado de dentro do seu negócio, né? E na maneira como você fala com o seu cliente, na maneira como você está pensando nele da definição das suas estratégias, na estrutura, né? Na cultura da sua companhia, de estar sempre pensando em como entregar o melhor para ele, né? E aí é um ciclo virtuoso, porque se o cliente está feliz com aquela entrega, se ele se sente atendido, se ele sente que, né, às vezes a expectativa dele é superada, até ele nem estava esperando algo e vem algo muito mais bacana, ele fica cada vez mais fiel à marca e você sai dessa disputa agressiva, que é a disputa de preço, né? Principalmente quando a gente fala no digital, de vender com desconto, de vender sempre com promoção. Então, acho que tudo isso é um pacote muito positivo e que as marcas têm que olhar. Sim, já passou esse tempo, quem não está fazendo, né, não está trabalhando nessa direção ainda, como eu falei anteriormente, tem que começar agora, é para já. Cara, que legal, meu. Eu não vou ficar falando muito, senão a gente sai muito da pauta, mas tudo que você foi falando, eu fui pensando no Insider Cash como produto. E a gente sempre busca ali vender a experiência, não vender o produto ou serviço para os nossos clientes. Então, a gente busca vender a experiência e aí o modelo de negócio, ele realmente é muito melhor. A gente acaba, sim, discutindo o preço, porque isso é importante, né? Claro, faz parte. Tem que ter a rentabilidade, né, do negócio. Exatamente. Mas até, Cleiton, esse ponto do preço que você levantou, eu acho que tem um ponto interessante para trazer. Desculpa fugir um pouquinho da pauta, mas acho que eu falo em muitos assuntos legais. Mas até essa rentabilidade que a gente acompanha por canal e deve continuar acompanhando, né, de maneira alguma, por favor, entendam que quando eu estou falando do foco no cliente, significa esquecer canal, não é isso, né? São coisas associadas, são frentes associadas, você precisa olhar as duas frentes, mas é você ter justamente essa visão também de clientes. Quantas empresas hoje têm seus clientes segmentados? Quantas empresas hoje sabem a rentabilidade do seu cliente? Às vezes, né, o cliente que você está classificando lá, como o seu cliente super VIP, dentro da sua estratégia de CRM, olhando exclusivamente para recença, frequência e valor, valor, por exemplo, esse cliente pode estar dando um super prejuízo para a marca, porque ele é um cliente que compra muitas vezes, compra volumes altos, mas ele só compra produtos com 80% de desconto, por exemplo, quando está abaixo do preço de custo da marca. Então, é um exemplinho bobo, mas que eu achei que era interessante trazer de um desses drives que impactam também essa mudança de visão do cliente, para a centralização do cliente. Olha, se deixar, a gente bate o papo aqui até acabar o programa, mas não pode. Voltando à pauta, Carol, eu queria falar sobre desafios com você, né? É uma pergunta muito recorrente aqui no InsiderCast, falar sobre desafios, porque, assim, eu, particularmente, eu acho que o pessoal também no InsiderCast acredita muito no seguinte, né? Todo grande profissional, antes de ser um grande profissional, é um grande ser humano. Então, grandes seres humanos são constituídos de desafios. É muito legal falar da pessoa que ganhou o prêmio XPTO, falar da promoção da pessoa, mas isso tudo é divulgado, é naturalmente divulgado, seja por ela ou seja pelas partes interessadas ao redor dela. Mas os desafios que tornam uma pessoa especial, quase ninguém fala ou quase ninguém pergunta. Então, você possui 14 anos de experiência no mercado, em vários setores, mas, assim, eu queria tirar um pouco do seu crachá e perguntar, quais foram os seus maiores desafios, pessoais e profissionais, e, principalmente, o que você aprendeu ao superar esses desafios? Olha, Cleiton, essa, né, como eu falei, quando a gente fala de desafios, eu acho que é complexo porque, como você disse, a gente está constantemente vivenciando desafios, diariamente, na nossa rotina, e, para mim, essa questão do pessoal e do profissional é algo que é muito integrado, né, eu não sei muito bem separar, assim, essas personas, né, digamos assim, porque, para mim, eu, no meu momento pessoal, estou pensando em questões de trabalho, no momento do trabalho também, a gente está ligado em questões pessoais, então, isso realmente trabalha de maneira muito integrada. Mas, eu diria que, assim, estou pensando aqui para destacar alguns principais desafios, talvez um deles que eu tenha vivenciado e que algumas pessoas, eu sei que a gente tem também aqui alguns ouvintes que são estudantes, né, e etc., e que pode contribuir, inspirar de alguma maneira, é que, desde, até mesmo no início, né, da minha jornada profissional, eu estive num ambiente em que a minha idade era muito menor, né, do que o entorno, do que os meus pares, do que estava ali naquele ecossistema, e isso era um desafio para mim, né, porque existia uma barreira de, caramba, mas como, né, validar e respeitar e dar credibilidade para uma pessoa tão jovem ali, né, como é que essa pessoa está trazendo tudo isso, está aqui, etc., às vezes até mesmo já gerindo, né, pessoas com mais idade e tal, no início da carreira, e um ponto que me ajudou muito, que foi uma maneira que eu sempre segui, é você sempre liderar e mostrar as coisas pelo exemplo, sabe, quando você é consistente no que você faz, quando você faz as coisas de maneira verdadeira, quando você tem um interesse, né, comum, positivo, porque a gente tem que trabalhar em comunidade, a gente trabalha em equipe, ninguém faz nada sozinho, quando você evidencia isso e você mostra o porquê das coisas, você não precisa determinar, não é o seu crachá que vai determinar algo, mas é a admiração que as pessoas têm com você, elas olharem, se inspirarem, falarem assim, putz, olha que bacana, então você vence essa primeira barreira, é claro que tem uma primeira barreira ali do pré-conceito, da primeira impressão, você está conhecendo, a pessoa não tem nenhuma vivência de como você é, do que você já fez e como você está contribuindo ali para aquele dia a dia, mas isso é rapidamente superado com essas frentes, você trabalhando com consistência, você buscando ali sempre dar o seu máximo, você dar o exemplo das coisas que você fala, não é simplesmente você pedir algo, mas é fazer, muito antes de você pedir, você tem que fazer aquilo que você está pedindo e você está sempre disposto a contribuir com o outro, a trabalhar em equipe, acho que isso ajudou muito nesse desafio lá no início da minha carreira, que foi de fato um ponto relevante, principalmente há muitos anos atrás quando isso aconteceu, acho que hoje esse caminho já melhorou muito, já evoluiu muito de diversidade em todos os aspectos, mas aí como acho que podem ter alguns estudantes começando suas carreiras, acho que foi legal compartilhar esse meu início de carreira também, esse desafio que eu vivi. Exatamente, a diversidade relacional é um tema que precisa ser colocado mais em pauta, inclusive nas empresas, porque a gente até começa a falar sobre esse assunto, inclusive hoje, o dia que a gente está gravando nesse episódio é o dia do estagiário, parabéns a todos os estagiários, todo mundo já começou um dia e muitas vezes o estagiário ali não é ouvido por conta dessa questão, muitas vezes da questão geracional, ele é o início de carreira, então ele não vai poder opinar, mas faz totalmente com tudo que você vem falando aqui no episódio, a gente tem que ter, como a gente tem uma geração nova, hiperconectada, mais conectada aqui, os mais velhos, a gente tem que dar voz também para essa geração e saber trabalhar no conceito omnichannel, hoje o físico, o online, está tudo hiperconectado, foi tudo que você falou aí, fazendo essa junção das gerações, do e-commerce, do omnichannel, fazendo tudo um paralelo aí, como você falou na sua fala. Com certeza, acho que a gente sempre tem que estar aberto para o novo, sempre, não importa a idade que o nosso organismo diz que a gente tem, eu acho que a gente sempre tem que estar aberto para o novo, para fazer, como falei em algum momento anterior, coisas diferentes, para pensar fora da caixa, para não se acomodar num cenário, numa situação, achar que já sabe tudo, porque já vivencia há muito tempo um determinado assunto, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que nada sabe, que a gente tem que estar em constante aprendizado uns com os outros e realmente se aplica não só nessas questões pessoais, como a gente estava falando, mas também no dia a dia das corporações, em tudo que a gente entrega aqui na eficiência que a gente vai ter de resultados, essa capacidade de adaptação às mudanças e a gente está sempre buscando a inovação e trazer, fazer melhor, trazer coisas novas. Poxa, Carol, foi muito legal passar esse período de gravação com você, passou voando o episódio, uma pena que já está terminando, mas antes da gente ir embora, você poderia deixar um recado final para os insiders que estão aqui acompanhando a gente, seja nas ondas das plataformas de podcast ou no YouTube e também deixar suas redes de contato, enfim, deixar o seu recado final para todos. Muito obrigado, Carol. Claro, claro, Fábio. Bom, primeiramente, para mim também passou voando, foi um prazer enorme participar com vocês aqui desse papo, foi realmente muito, muito bacana e eu espero também que ele tenha sido interessante para todos que estão escutando a gente aqui e caso alguém queira conversar mais sobre esses assuntos, enfim, se conectar comigo, fiquem à vontade para me adicionar nas minhas redes, meu LinkedIn, por exemplo, eu estou lá como Carol Sampaio mesmo, Carol é meu nome, não é apelido, então podem me adicionar lá nas redes sociais e um recado final assim que eu gostaria de reforçar como um resumo, um wrap-up de tudo que a gente conversou aqui é que, pessoal, a omnicanalidade ela é um caminho sem volta e o foco na experiência do cliente por meio da excelência dos níveis de serviço ele é mandatório, então, tanto quem ainda não está olhando nessa direção e precisa começar agora como a gente já falou, quanto quem já está enfrentando esses desafios, contem com a gente aqui na Intracommerce para apoiar vocês a avançarem aí nessa revolução digital. Poxa, Carol, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, eu queria passar uma recomendação de episódio que complementa muito esse episódio de hoje que é o episódio 111 que a gente entrevistou o Victor Elman da Caputino Digital onde ele fala um pouco da questão do H-commerce um pouco de como você tem que ter estratégias de e-commerce focadas no ser humano no seu cliente o olhar do cliente e eu achei muito interessante e complementa muito o papo que nós tivemos hoje com a Carol foi muito interessante saber que o minichannel a multicanalidade traduzindo aí para o bom português não é futuro é presente e muito mais separar e-commerce de loja física não existe mais as empresas precisam pensar no combo no total em atender melhor o seu cliente seja no formato que for sempre com o olhar do cliente então eu recomendo os insiders para acompanhar o episódio 111 que complementa muito o episódio de hoje obrigado Carol obrigado Cleiton Lúcio e obrigado Bar Rodrigues você está por aí com internet ou sem internet? estou aqui comprando pacote de internet mas estamos aqui estamos aqui para encerrar esse episódio eu queria complementar trazendo mais dois episódios para os insiders ouvirem que complementam também esse episódio da Carol um sobre Customer Experience que é do Victor Bertoncini do grupo RD não me lembro agora o número mas é um episódio super legal que ele fala muito sobre a experiência do cliente que a Carol trouxe aqui e o outro sobre Brand Experience com o Igor Lopes da Granado que também complementa muito isso né de a gente entender como 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 estar próximo do cliente como a Carol trouxe nessa multicanalidade e algumas coisas me chamaram a atenção na Carol primeira delas a Carol é uma comunicadora nata de uma clareza de uma objetividade de uma uma oratória impecável Carol parabéns se um dia você quiser ser colega aqui de podcast as portas estão mais do que abertas você é ótima maravilhosa e outra coisa que me lembrou é que uma uma frase de uma música que diz que quanto mais duvido mais vejo que sei que jamais então saberei ou seja quanto mais a gente acha que sabe menos a gente sabe e mais a gente a gente tem que buscar ser curioso buscar aprender e conhecer coisas novas e diferentes né eu acho que é um pouco um pouco de tudo isso que eu levo desse episódio de hoje Carol mais uma vez muito obrigada por participar aqui com a gente Michele obrigada pela indicação Michele que está acompanhando aqui com a gente no bastidor e Cleiton Lúcio muito obrigada por mais um episódio a gente se encontra no próximo Insidercast obrigado Bar Carol muito obrigado novamente por ter compartilhado um pouquinho do seu tempo com a gente e um pouquinho do seu conhecimento como eu disse foi sensacional poder bater esse papo com você eu tenho que fazer algumas brincadeiras antes de encerrar deuses do home office por favor ajudem a Bar Rodrigues a continuar gravando os episódios por favor técnico da Vivo vá na casa da Bárbara Rodrigues arrumar a internet dela a gente ama tanto quando ela participa dos episódios não deixa ela na mão não Michele muito obrigado também por ter indicado a Carol foi sensacional essa sua indicação é muito legal quando as empresas indicam os profissionais porque confiam no nosso trabalho então muito obrigado vamos lá o primeiro recado é o meme que a gente costuma fazer aqui eu acho que é a minha frase de jargão que o pessoal até conhece a Bárbara adora deletar essa frase dos episódios mas eu acho que é muito pertinente hoje que é o seguinte as empresas que não buscarem a omnicanalidade estão fadadas ao fracasso eu acho que é é notável isso se você continua se comunicando com o seu público de uma maneira entre aspas antiga a sua como eu posso dizer a sua taxa de conversão só tende a cair outra coisa que ficou muito clara aqui no episódio é faça o que você ama durante as falas da Carol isso ficou muito claro que quando você faz o que ama você consegue ver novas soluções você consegue buscar novos meios e maneiras de resolver problemas diversifique seus canais de comunicação e nove principalmente se você é uma pequena empresa ou um médio empresário cara você já tem um mundo contra você ainda mais o Brasil o Brasil é um país extremamente desafiador e você ainda vai lutar contra os golias que são as empresas gigantescas então inovar ser uma pessoa inventiva cara é é essencial para o seu negócio então busque se comunicar com o seu cliente em vários canais de comunicação e como foi dito no episódio aqui busque realmente se comunicar com ele entendeu busque falar com ele busque saber quem ele é busque saber o máximo de dados possível da persona porque a sua comunicação é certeira aí você vence a barreira que muitas empresas tem às vezes de não ter dinheiro para investir em comunicação então você tem que inovar sim tá gente muito obrigado para vocês que estão nos assistindo até aqui Fábio muito obrigado Bá muito obrigado por participar comigo e como sempre Insiders nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos no Instagram arroba Insider Cash nós estamos no LinkedIn arroba Insider Cash nós temos o canal no YouTube que é por onde você está nos assistindo e nós estamos no Spotify e todos os agregadores de áudio de podcast possíveis e imagináveis da galáxia como o Insider Cash também se você quiser nos mandar uma dúvida uma crítica uma sugestão de pauta nós temos um e-mail que é o contato arroba InsiderCon ponto com eu agradeço a vocês que estão nos assistindo até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insider Cash tchau